Eu passei de foguetão, ela pousou e sorriu Jogo o pataco que tudo mudou, no semblante tudo clareou Calma na alma, sou merecedor, e pau no cu de todos falador Pau no cu daqueles falador E hoje, quem zoava quer tá perto, quer dar uma de esperto Mas o pai é treinado Que foi hoje, que eu lancei um lugar de zero Fui em busca do progresso, me sinto abençoado E hoje, quem zoava quer tá perto, quer dar uma de esperto Mas o pai é treinado Que foi hoje, que eu lancei um lugar de zero Fui em busca do progresso, me sinto abençoado Dei umas tala vista pra aquela menina que nunca me viu Eu passei de foguetão, ela pousou e sorriu Jogo o pataco que tudo mudou, no semblante tudo clareou Calma na alma, sou merecedor, e pau no cu de todos falador Pau no cu daqueles falador E hoje, quem zoava quer tá perto, quer dar uma de esperto Mas o pai é treinado Que foi hoje, que eu lancei um lugar de zero Fui em busca do progresso, me sinto abençoado E hoje, quem zoava quer tá perto, quer dar uma de esperto Mas o pai é treinado Que foi hoje, que eu lancei um lugar de zero Fui em busca do progresso, me sinto abençoado